E atenção para essa dica de evento esportivo, dia 27 de novembro, vai ter a corrida e caminhada pela luta contra o câncer em Macaé. E as inscrições já estão abertas pelo site Ticket Esportes. Você não pode ficar de fora, a largada vai ser às 8 da manhã na Orla de Imbetiba. Eu só tenho a dizer que é imperdível. A corrida será de 5 quilômetros, mas tem também a caminhada tanto para adulto como para crianças. Um evento tão especial como esse, que promove saúde e a valorização da vida, claro, que tem o apoio da nossa Record TV Interior FJ. Quem corre por essa causa já é um vencedor sempre. Exatamente. E você que está aqui, ó, zapeando com a gente, pode também se inscrever, pode participar e fazer parte aí desse super evento, né, ligado ao esporte, que a gente gosta muito, né, Jardim? E vale ressaltar que é um esporte para a família e você não pode perder. Isso aí.